Música Oi gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica E bom gente, hoje o dia já amanheceu bem chuvoso aqui em Ressaquinha Tô até aqui de blusa de frio, já tô sentindo um pouquinho de frio Hoje já deu uma esfriadinha de novo No diário da construção de ontem, vocês viram que eu fiquei até tarde, né? Lá em cima, arrumando as coisas com a minha mãe E ontem eu fiquei bastante tempo na construção, gente E à noite me deu uma crise de asma Eu comecei a chiar, tive que tomar remédio, tomar bombinha Então hoje na hora que estiver fazendo poeira lá em cima Eu não vou ficar muito lá, sabe? Porque eu passei bastante mal de noite Agora são 8h38 da manhã Mas eu acordei bem mais cedo Eu já tava aqui arrumando as coisas Gente, eu tô editando vídeo, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, já tô editando vídeo Da casa pra vocês aqui Então eu fico assim, ó Eu fico aqui editando vídeo Aí eu subo pra obra Aí eu venho aqui embaixo ajudar minha mãe a fazer almoço Aí fica assim, sabe? Eu fico nessa correria o dia todo O Mohamed, ele tá trabalhando até mais tarde, né? Agora a gente tá todo mundo trocado, sabe? Ele tá trabalhando até mais tarde Acordando um pouquinho mais tarde E eu tô acordando mais cedo E dormindo um pouquinho mais cedo, né? Então ontem eu dormia Ele ainda tava lá no computador trabalhando Mas hoje agora também eu já tô acordada E ele ainda tá dormindo ainda, né? Mas a gente tá ficando assim descontrolado, né? Só até terminar a construção, né? Depois que terminar a construção Acaba que os nossos horários vão se igualar, sabe? Por causa, né? Que eu também trabalho aqui com a internet Então eu fico até tarde também editando vídeo Só que quando a gente pega, né? Pra ajudar, pra fazer alguma coisa A gente fica muito cansada E eu não tô conseguindo ficar até tarde editando, sabe? Eu tô dormindo um pouco mais cedo Porque senão eu não aguento acordar de manhã Nosso pedreiro já chegou Já tá lá em cima arrumando o banheiro Daqui a pouco o banheiro já vai ficar pronto, gente Ele já fez bastante coisa lá Só a gente teve que fazer uma mudança, sabe? Porque ele tinha medido 90cm de box E aí depois eu pensei melhor, sabe? Eu falei melhor um metro Porque o porcelanato que a gente vai colocar Ele retinho assim, fica um metro, sabe? Aí eu preferi ficar com um box maior, né? E com esse laminado inteiro Do que cortar o laminado E deixar o box um pouquinho menor Eu e minha mãe ontem a gente foi lá, sabe? Dar uma olhadinha A gente achou que ficaria melhor o box de um metro Aí ele tá arrumando algumas coisas lá Tá trocando o lugar do vaso, sabe? Arredando o vaso um pouquinho pra cá Tá colocando também piso já E tá ficando bonito, gente O nosso banheiro tá ficando bem bonito Se você assistiu o vídeo de ontem Você viu, né? Que eu e minha mãe, gente Terminou de colocar a lã de rocha lá em cima E, gente, o negócio dá muito efeito Eu achei que ia melhorar um pouco o som Mas eu não pensei que fosse tanto, gente Melhora demais o som da chuva No quarto que tá sem E no quarto que tem a lã de rocha A diferença é muito grande de som, sabe? Tá dando muita diferença Abafa bem o som Fica muito mais confortável, sabe? Quando chove Assim, não dá pra gente ouvir aquele barulho forte E eu gostei muito, gente Foi um investimento, assim Muito, muito, muito bom mesmo Aí hoje a gente tem que comprar mais um rolo de arame Pra gente colocar no escritório, né? A gente vai colocar a lã de rocha lá no escritório Porque aí já fica tudo forradinho, né? Na segunda-feira, se Deus quiser O moço do gesso vai vir Pra começar a colocar o gesso E, gente, eu tô doida pra fazer vídeo De antes e depois pra vocês Vocês não têm noção Eu já tô doida pra estar lá na casa Limpando, sabe? Arrumando as coisas Eu já tô até olhando os móveis, gente Mas tá bem caro os móveis, viu? Os materiais de construção também estão bem caros E os móveis pra casa também estão bem caros Então eu acho que eu vou ir comprando aos poucos mesmo Que não sabe? Não vou mobiliar a casa toda de uma vez, não Porque não adianta também a gente comprar uma coisa muito baratinha Que vai estragar rapidinho, né? Aí não compensa, né? De ir jogado fora Então eu prefiro ir comprando aos poucos Compro um dia uma coisa Outro dia outra coisa Mas que sejam coisas mais duráveis, né? Do que comprar tudo junto, né? E ser aquele material mais inferior, né? Que acaba estragando muito rápido, né? Um lugar que você tira o móvel Ele já fica todo torto, né? Já estraga tudo, já fica feio Então eu acho que eu vou comprando aos poucos mesmo Mas eu já tô ansiosa, sabe? Já tô olhando as coisas assim Tem até uma cidade que é aqui perto de Minas, gente Que chamou Bar Que é uma cidade muito famosa pra vender móveis, sabe? Tem muita loja de móveis na cidade Eles fazem também, sabe? Móveis planejados Tem muita gente que vai pra lá comprar Mas eu não sei, né? Deixa a casa ficar pronta primeiro Depois a gente vê Mas eu já fico ansiosa, sabe? Eu edito um pouquinho Aí eu lembro de uma coisa Eu vou olhar na internet Mas é uma delícia, né, gente? A minha mãe ama construir A minha mãe, meu Deus do céu Às vezes ela tem serviço aqui embaixo Mas toda hora ela sobe lá pra cima Pra olhar a obra, sabe? Ela gosta de obra, gente Eu nunca vi Uma mulher que gosta de obra Desde que a gente mudou pra casa lá embaixo, né? Porque a gente tem outra casa Desde que a gente morou na primeira casa Até hoje A minha mãe nunca parou de construir Não teve uma época que eu falei Não Agora minha mãe tá tranquila Agora acabou poeira de cimento de obra Gente, não teve, tá? Já tem mais de 10 anos Que a minha mãe tá construindo Minha mãe vai fazendo aos poucos Mas ela sempre tá fazendo alguma coisa E eu sou filha, né, gente? Eu tenho que empuxar Então eu também gosto de obra, gente Eu gosto de desenhar as coisas da obra Eu gosto de pensar, assim Eu gosto de ficar lá olhando, sabe? O problema é a poeira, né? Depois eu passo mal Mas eu gosto muito, sabe? De ficar no meio de obra E bom, gente Agora o que eu vou fazer? Agora eu não vou subir lá pra obra, não Porque não tem nem coisa pra me ajudar lá Nem adianta eu subir Eu vou editar alguns vídeos aqui Pra eu já deixar pronto pra vocês E daqui a pouco, gente Eu já vou começar a fazer o almoço Porque hoje a minha mãe precisou de sair Ela foi levar a minha avó no médico Porque a minha avó tem um probleminha de pressão, sabe? Aí às vezes a pressão dela costuma aumentar e tudo Aí a minha mãe foi levá-la lá no posto E aí a minha mãe deve demorar um pouquinho lá, sabe? Mas Deus abençoe que não seja nada É porque às vezes ela fica um pouco preocupada E aí ela perde o sono Não consegue dormir E acaba que a pressão dela começa a subir um pouco, sabe? Aí a minha mãe foi lá levar ela Então hoje, gente Eu vou ficar por conta do almoço aqui Vou ver o que eu faço A minha mãe já deixou as coisas aqui mais ou menos arrumadas Sabe? Pra eu poder fazer Daqui a pouco já vou começar a lavar as vasilhas Arrumar aqui as coisas pro almoço Porque eu demoro um pouquinho, sabe? Fazer o almoço A minha mãe faz rapidinho Mas eu tenho que começar mais cedo Porque senão eu não dou conta E é isso, gente Daqui a pouco eu volto aqui E mostro mais pra vocês Como eu tô mostrando agora, né? O dia a dia aqui da obra Daqui a pouco eu subo lá pra cima Pra mostrar pra vocês como que tá E é isso Não sai daí Já vai curtindo o vídeo Já vai se inscrevendo no canal Se você ainda não é inscrito E deixa aí seu comentário aqui embaixo Porque eu amo ler os comentários de vocês Você vê, né, cara? Eu passei uma aluna aqui Eu vou filmar Olha aí Você tá falando mais Que bloqueira É 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 Hoje eu tô ficando um pouquinho mais aqui embaixo Não tô ficando tanto lá em cima na obra De vez que eu tô subo Mas eu desço rapidinho Porque ontem eu passei mal Aí eu tô com medo, sabe? De começar a passar mal de novo hoje à noite Aí agora eu tô preparando um cafezinho aqui, ó Vou coar o café Pra chamar o pessoal pra tomar um cafezinho Minha mãe já fez bolo hoje Eu vou mostrar pra vocês o bolo que minha mãe fez Olha, gente O bolo de roça da minha mãe Ela tá só olhando aqui Eu filmar o bolo dela Olha que bolo gostoso, gente É de quem, mãe, esse bolo? Milho verde De milho verde Bolo de milho verde Olha que bolo bonito Depois vocês escrevem aqui Se vocês querem a receita Que ela vai fazer a receita pra vocês Corta um pedaço aí Ah, eu vou cortar um pedaço pra ver Olha quem fez Não, não, não Não, não Olha esse negócio A mãe morre de vergonha Pode cortar A mãe morre de vergonha, gente De aparecer na câmera Cortar um pedaço pra vocês verem Olha, gente O bolo por dentro Como que fica bonito Olha Deu até vontade de comer agora, né? Gente, os pintores foram embora O pedreiro foi embora O meu irmão foi embora E agora, quem que começa? Eu que começo Já tá de noite E eu e o Mohamit A gente tá colocando os fios aqui Pra gente terminar de colocar a lã de rocha, sabe? Aqui vai ser o nosso futuro escritório E agora a gente tá colocando a lã de rocha aqui Ontem eu e a minha mãe A gente terminou de colocar no quarto e no corredor E hoje eu e o Mohamit A gente tá colocando os fios aqui Pra gente colocar a lã de rocha aqui no nosso escritório Porque segunda-feira eles já vão começar a colocar o gê Hoje é sexta-feira Então eu já quero deixar tudo pronto Pra na segunda-feira eles chegarem E só colocar o gê O resto já vai estar tudo arrumado Agora eu tô terminando de colocar o último fio aqui E a gente já vai começar aqui A armação da lã de rocha aqui por cima Tô morrendo de medo de faltar a lã de rocha, gente Tomara que não falte Tô orando aqui pra multiplicar essas lã de rocha Mas o nosso pedreiro falou que mediu E falou que vai dar sim Então vamos ver, né? Daqui a pouco eu conto pra vocês se deu ou não Nós colocamos os fios aqui, ó, pra segurar Arame, né? Pra segurar Agora o Mohamit tá amarrando aqui É assim, aqui tem hora que eu amarro Tem hora que ele amarra A gente não sabe fazer muito direito não, sabe? Mas pelo menos a gente tenta E olha, olha o céu, gente Como que tá bonito Mas hoje choveu Depois ficou bom de novo Depois choveu de novo O tempo tá assim, gente Tá doido Chove, faz sol Chove, faz sol E aqui, gente Já vou dando atualizações pra vocês Das paredes, ó Os pintores já vieram hoje Já deram uma segunda demão de massa corrida Já lixaram Agora, amanhã eles vão lá pro meu quarto E agora, amanhã eles vão lá pro meu quarto E agora, amanhã eles vão lá pro meu quarto E agora, amanhã eles vão lá pro meu quarto Música Eu e o Mohamed acabamos de instalar um Lando de Rocha no nosso futuro escritório. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. A gente colocou a Lando de Rocha aqui tudo. E gente, hoje eu fiz o teste dessa Lando de Rocha. Vou colocar o teste aqui para vocês agora. A câmera no lugar que está sem a Lando de Rocha primeiro. E depois no lugar com a Lando de Rocha. Música Se por acaso você também tem uma telha barulhenta ou tem problema com o barulho na sua casa, essa Lando de Rocha é uma solução muito boa, porque eu fiquei impressionada de como ela é boa, sabe? Ela abafa muito o som. Aqui ó, está sem janela ainda, sabe? E já deu muita diferença no lugar que tinha colocado e no lugar que estava sem. Então eu achei bem legal. Até bom eu estar fazendo esses vídeos, né? Que eu posso compartilhar algumas dicas assim com vocês. Reto barulhento, né? Às vezes vizinho barulhento. Qualquer coisa que estiver te incomodando com o barulho, a Lando de Rocha é ótima para isso. É só você colocar ela no seu forro, ou então colocar ela na sua parede, fazer algum tipo assim de forro. Que ela ajuda muito. E tem vários tipos de Lando de Rocha, sabe? E eu recomendo para vocês essa que eu comprei. Que ela é 1,20 por 30 centímetros. São placas, né? Porque se você compra a Lando de Rocha, que não é ensacada. E que ela é em rolo, né? Que você tem que mexer com aquele rolo pesado, né? Grande. Ela vai ser muito difícil você conseguir aplicar sozinha. Sem contar que coça muito e ela é super perigosa, tá? Respiração não pode respirar ela. E não pode manusear ela sem luva. Mesmo ela sendo ensacada, a gente tem que usar luva. Porque o Mohamed espetou ele várias vezes, sabe? Porque o homem não é igual a gente, né? O homem não presta atenção, ele vai colocando a mão em tudo. Mulher já é mais delicada, né? A gente já pega tudo com mais jeito. Então não aconteceu nada com a minha mão, mas a mão dele tá toda pinicando. Vou tirar a máscara agora, né, gente? Graças a Deus já acabou. Graças a Deus. Mais um dia. Agora já são quase 8 da noite. Agora que eu vou descer pra postar vídeo pra vocês, eu vou postar vídeo agora. E aí depois, assim que eu postar o vídeo, eu tomo um banho e depois começo a responder os comentários de vocês. Mas é isso, né, gente? É muito trabalho, mas é muito gratificante, né? É muito gratificante a gente conseguir terminar de fazer uma coisa, né? Agora pronto. Agora já acabou essa parte. Agora segunda-feira começa uma nova parte. Amanhã o pedreiro não vem, porque ele não vem no sábado. Mas os pintores vão vir amanhã. Eles vão continuar fazendo o trabalho deles aqui, ó. Que é o trabalho de passar a massa corrida, né? De lixar direitinho. Eles estão passando as massas corridas agora. Amanhã eles vão passar pro meu quarto, sabe? Deixa eu levar a luz. Olha, minha mãe improvisou uma luz ontem, né, gente? Essa luz tá salvando a gente pra poder gravar vídeo aqui na obra. Porque o pastor já fez a instalação. Isso aí que ainda tá faltando ele engatar os fios lá e tudo. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, não. Aqui não vai dar pra ver, né? Tem que ficar de costas aqui. Ó, amanhã eles vão começar. Ela já fez aqui a beiradinha da janela, sabe? Mas amanhã ela já vai dar um jeito aqui nesse quarto. Já vai lixar. Porque esse quarto aqui é maior, né? Do que o outro. Ah, eu queria mostrar pra vocês o banheiro também. Mas agora vai tá escuro. Mas eu acho que eu gravei. Eu acho que eu gravei. Eu vou colocar aqui na edição. Queria mostrar pra vocês o banheiro, mas tá difícil, gente. Porque a luz não vai chegar até aqui, ó. Mas o banheiro também ele já fez bastante coisa. Já colocou bastante piso. Já colocou um piso de detalhe de madeira que eu queria colocar no banheiro. Ele já colocou. Já colocou um lixo. Eu acho que eu gravei mais cedo. Eu vou colocar as imagens aqui pra vocês. E tá meio ruim aqui a imagem, né, gente? Olha lá a igreja, gente. Dá pra ver a igreja aqui do meu quarto, ó. Todo mundo que passa aqui na BR-040 sempre vê essa igreja, a escadaria, né? Sempre lembra de ressaquinha por causa dessa igreja. Ela é muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um diário da construção, né? Um diário da nossa obra aqui. Lá no Instagram a gente tá colocando tudo em tempo real pra vocês, né? A gente tá filmando as coisas acontecendo pra vocês. Se você quiser acompanhar em tempo real é só você seguir o nosso Instagram, Jessica Nayara Casa. E tem o meu outro Instagram também, que é o Instagram pessoal, que é Jessica Nayara Oficial. Então fique à vontade pra você seguir a gente no Instagram. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu, porque ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube. E fica ligadinho porque amanhã, nesse mesmo horário, eu vou tá postando pra vocês mais um diário da construção. Vou tá mostrando pra vocês mais algumas novidades aqui da nossa construção. Tô tentando filmar quase todos os dias pra vocês. Assim que muda alguma coisa, assim que a gente consegue atualizar alguma coisa, eu venho aqui e gravo pra vocês. E, gente, continue orando por nós, pra gente poder se mudar rapidinho aqui pra nossa casa. Eu e o Mohamed, a gente já tá ansioso pra morar aqui. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Beijo muito grande no coração de todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau